Música Foram afetados para o julgamento quatro recursos especiais, todos de relatoria do ministro Herman Benjamin. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1174 na base de dados do STJ, está assim ementada. Possibilidade de excluir os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física retidos na fonte pelo empregador da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao RAT, antigo seguro de acidentes de trabalho, SAT. Segundo o relator, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa a base de jurisprudência do STJ, que recuperou 922 decisões monocráticas e 25 acórdãos proferidos por ministros componentes da primeira e da segunda turma, contendo demanda semelhante. Em um dos recursos representativos da controvérsia, a concorrente sustentou que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal do SAT e da contribuição de terceiros deve corresponder ao valor líquido da remuneração. Com a afetação, o colegiado determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que envolvam a matéria em primeira e segunda instâncias e também no STJ.